Está estudando para a PM de Santa Catarina e está sofrendo para entender o edital de raciocinológico? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou analisar esse edital com vocês. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, que todo dia tem conteúdo e você vai ver aqui nos assistir. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós desenvolvemos um método MPP que ajuda diversos alunos a gabaritarem a prova e transformar a vida, a história de suas vidas, através dele. E, como nós podemos ver aqui, vamos lá começar a análise do nosso edital. Sim, bora lá. A análise do nosso edital está aqui, da PM Santa Catarina. Eu falei para você que o nosso método ajuda diversos alunos a transformar a história da sua vida, como é o caso da Tamires aqui, do Espírito Santo. Sem dúvida, o Matemática para Passar é o melhor portal com conteúdo de matemática e raciocinológico para o concurso. A metodologia é maravilhosa. Aulas divertidas e fácil acesso com uma didática que nos permite aprendizado rápido e permanente. O professor Renato me fez gostar das disciplinas e aprender de verdade. Já obtive a aprovação no concurso da PM São Paulo e continuo aguardando para as demais provas que estão por ver. Obrigado por compartilharem conosco tanto conteúdo de qualidade. Tamires do Espírito Santo. Tamires, muito obrigado mesmo de coração. Tenha certeza que nós fazemos tudo aqui com o maior carinho. Para quê? Quem é da família MPP conhece essa frase. Para que o impossível, porque nós acreditamos que o impossível é possível. Pessoa que assim como você, de repente, estava sofrendo com matemática e após o método consegue desenvolver, como é o caso da Tamires, que gostou muito e estuda com a gente. Está legal? Sim, bora lá. Aqui está meu Instagram e minha página no Facebook. Troca o like, sigo de volta. Aqui está a do Marcão. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores, 10k. Show? Sim, bora começar. Primeiro, vamos falar aí das informações preliminares. Deixa eu aparecer aqui embaixo para falar com vocês uma coisa. Meu povo lindo, meu povo lindo, baixe o material aqui, aqui embaixo, em algum lugar, tá? Se você está no YouTube ou no Facebook, baixe o material que assim você vai participar da lista VIP da PM Santa Catarina. Isso eu vou falar também no final, da lista VIP da PM Santa Catarina. Se você ficar até o final, eu vou te falar o que o pessoal da lista VIP vai participar. É algo muito bom. Então, fique até o final, que eu tenho coisa boa para você. Então, vamos lá. Informações preliminares. Vamos falar das informações preliminares. O concurso é da PM Santa Catarina. A Banca Organizadora. Instituto Carlos Augusto Bittepur, em Cabe. O cargo é para soldado. Muito importante. Escolaridade, nível superior em qualquer área, tá? Número de vagas são mil. Remuneração, juntando o salário, mais as contribuições, pode chegar até R$4.845,82, tá bom? As inscrições, 24 de junho a 22 de julho. Hoje é dia 27 de junho. Então, já está aberta, não perca tempo. A taxa de inscrição são R$180,00. Importante, ó. Data da prova objetiva, 11 de agosto. Então, já tem a data marcada, dá tempo. Você vai ver que o edital de raciocínio não é um edital absurdo, não é um edital grande. Dá para fazer, dá para gabaritar, tá bom? Simbora lá. Os requisitos para a PM Santa Catarina. Eu tirei do edital isso. Aí tem tudo isso. Você pode ver no edital tudo isso. Mas, ó, o requisito, vou falar aqui dos principais que eu botei. É os requisitos básicos para investidura no carro. Ter nacionalidade brasileira, né? Estar em dia com os deveres do serviço militar obrigatório. Em caso de candidato a sexo masculino, conforme certificado de reservista. Tem esses requisitos, né? Sendo servidor público ou militar, apresentar declaração de órgão público de origem que com antes se sofreu ou não no exercício de função pública. Perdão? Sanções administrativas conforme legislação. Se você teve algum problema lá, se você for servidor público ou militar, né? Tem que apresentar. Agora, importante, ó. Possuir altura não inferior a 1,65m para candidatos de sexo masculino. E 1,60m para candidatos de sexo feminino. Então, se você tem menos do que isso, não rola, tá legal? É daí pra cima. Show? A ser aferida na etapa de avaliação de saúde é uma das etapas. Possuir peso proporcional à altura, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Por meio do índice, tem que estar de acordo com o IMC, tá? Que vai ser lá na avaliação. Então, é requisito, cara. Ter idade mínima de 18 anos, complexa até a data da inclusão a ser verificada mediante documento de identificação. Então, de 18. Não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição num concurso público. Então, até o último dia. Qual é o último dia de inscrição? Inscrição. 22 de julho. Então, se você completou, não pode ter completado. Ah, eu faço aniversário 23 de julho, 30 anos. Olha, tá bem claro. Não ter completado a idade máxima de 30 anos até o último dia de inscrição. Então, 23 de julho completou. Tá legal? Então, é isso. Tudo bem? Então, esses são os requisitos. Agora, vamos às vagas, né? Às vagas. Com base na lei complementar, 19 de setembro, altera. Olha que legal. São mil vagas para o quadro de soldado. Vaga pra cacete. Só que tá dividido em duas situações. 800 pra galera do sexo masculino e 200 pra galera do sexo feminino. Tá legal? Então, 800 pra masculino e 200 pra feminino. Show? Não haverá a destinação de vagas para portadores necessidades especiais. Já tá escrito. Tendo em vista as peculiaridades das funções inerentes no qual existe aptidão. Então, os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas por este edital serão nomeados e posteriormente convocados para posse na PM Santa Catarina, com consequente matrícula no CFCB, o curso de formação de soldado. Tudo bem? Então, fica ligado. A quantidade de vagas é absurda, né? A gente já tinha comentado. Só que tá dividido. São 800 pra masculino e 200 pra feminino. Tá? Agora as fases. Primeira fase, a inscrição, que você tá agora. Segunda fase, prova escrita, que é do dia 11. Aí vem a terceira fase, exames específicos, preenchimento do questionário de investigação social, avaliação psicológica, física, saúde, toque psicológico, investigação social, homologação e nomeação. Então, só vai chegar aqui, galera, quem passar em todas as etapas, tá? Aí a prova escrita será realizada simultaneamente nas cidades de Balneário, Camboriú, Blumenau, Canoinha, Chapecó, Criciúma. Tá vendo aí? Onde vai ser, né? Demais fases serão realizadas no município de Florianópolis ou Grande Florianópolis. Galera, acho que eu tô na frente aqui de vocês. Florianópolis ou Grande Florianópolis, tá? Olha só. É muito importante que você entenda isso. Leia o edital todo, eu tô falando aqui dos principais. É muito importante você leia o edital todo, por quê? Você lendo o edital todo, você não tem dúvida alguma do que tá, porque quem rege o concurso é o edital, tá tudo escrito lá, então leia ele todo. Vamos falar agora da prova objetiva, ó. A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla escolha, então é só múltipla escolha, conforme quadro de provas. Cada questão terá cinco alternativas, A, B, C, D, E, A. Sendo apenas uma correta. Cada candidato receberá um caderno de questões e um único caderno de respostas, sendo que este último não poderá ser rasurado, amassado ou manchado. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa do seu caderno de questões. Antes de iniciar a prova, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra no caderno. Vai ter uma frase lá, tu tem que escrever, né? A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor, encontros apresentados na tabela abaixo. Então vamos lá, tabelinha. Quantidade de questões. Simbora. As matérias estão aqui. Língua portuguesa são dez. Informática são oito. Raciocinológico são oito questões. Constitucional, penal, processual e legislação institucional. Quantidade total de questões, cinquenta e oito. Chole bola. E aí você está vendo aqui quanto vale cada uma, catorze e meia, pontuação máxima. Importante, ó. Raciocinológico são oito questões. Então vamos acertar essas oito que vai ser o diferencial. Muita gente vai deixar de lado o raciocinólogo por achar que é algo absurdo e você vai ver que é algo totalmente tranquilo aqui com a gente, tá bom? Então simbora lá. O candidato que obtiver nota zero em qualquer uma das disciplinas não terá sua redação submetida ao processo de correção. Não pode zerar. Entenda isso. Não pode zerar. Show? Então agora vamos ao conteúdo programático. Vamos ver aqui o conteúdo programático dessa brincadeira de raciocinológico. Então olha só, galera. Aqui eu dei uma ideia para vocês de como seria. E ali o conteúdo programático de raciocinológico. Show de bola? Vamos falar. É um conteúdo pequeno. O conteúdo está pequeno. Tudo bem? O conteúdo está pequeno. Tranquilo. Dá para a gente gabaritar muito bem, tá? Então vamos lá. Primeiro assunto. Teoria de conjuntos. Ou seja, a parte de conjuntos. Está bem escrito. Anotações e representações. Tipos de conjuntos. Conjunto unitário. Vazio, né? Essas coisas. Propriedades. Operações entre conjuntos. Relação entre teoria de conjuntos. E lógica. Quando ele fala em relação entre teoria de conjuntos e lógica, a parte da lógica profissional veio por aí também. Mas ele pode falar muito daí também da ideia do estar contido ou não estar contido. Entrarem os diagramas lógicos, tá? Então a gente tem que ver. Mas isso eu estou falando aqui, mas aqui embaixo você vai ver. Tá bom? Tudo bem? Está muito ligado a isso. Teoria de conjuntos e lógica. Tem também a parte da tabela verdade. Dá para fazer por aí e tal. Mas assim, o método MVP a gente curta o teu caminho e você consegue. Agora lógica proposicional. Proposição simples. Proposição composta. Valores verdade, né? Conectivos. Propriedades. Tautologia e contradição. Condição suficiente. Condição necessária. Equivalência. Implicação lógica. Sentenças fechadas. Lógica dos predicados. Lógica de sentenças abertas. Propriedades. Argumentos. Aí entra a parte do argumento. Aí entra os diagramas lógicos, tá? Argumentos por diagramas. Ele entra aqui. Tudo bem? Diagramas lógicos. Ele entra por aqui. Por isso que eu falei que eu não precisava se preocupar. Ele entra aqui, tá? Quantificadores. Cálculo dos predicados. Galera, vamos lá. Toda essa parte. É toda a parte de lógica. Desde proposição simples, tá? Desde... Deixa eu botar aqui. Deixa eu sublinhar que é melhor. Botar aqui, ó. Vamos lá. Desde proposição simples até argumento. E o que são os quantificadores? São o todo, né? Todo, algum, nenhum, né? Essa lógica dos predicados, Renato, está diretamente ligada a isso, né? Porque ele vai dar lá pra vocês, por exemplo, x igual a 3. É muito vago. Agora, se ele manda assim pra você. Para todos x. Se x for igual a 3, então faça isso. É a lógica dos predicados. Entra essa parte. Entra o todo, algum e nenhum pra chegar. Então, é basicamente isso. Cálculo de predicados, tal. Então, o que vocês têm que estudar, na real? Deixa eu aparecer aqui embaixo. Deixa eu aparecer aqui pra você. Então, meu povo, o que você tem que estudar? Toda a parte de raciocínio lógico. Toda essa parte vocês têm que dar uma estudada, que é a parte que vai de proposição simples até composta. Esse edital está muito bom pra se trabalhar. E você, que vai estudar com a gente, vai gabaritar, eu tenho certeza. Porque a gente vai ver todo o conjunto e toda a parte de lógica mesmo, proposição, tabela, verdade, tudo com o método MPP que nós desenvolvemos. E assim, você vai gabaritar, eu tenho certeza. Porque está bem legal, bem gostoso de se trabalhar esse edital. Cai negação, cai equivalência, cai tabela, verdade. Porque está tudo escrito ali, né? Cai proposição simples, proposição composta. Caiu todo, algum, nenhum, argumento com aquele lance de se o fulano vai à praia, então o cinturano fica em casa. Fulano vai à praia, o fulano viajou, então o outro ficou em casa. Ora, ele ficou em casa. Essas coisas todas a gente trabalha no nosso curso, tá legal? Então, vamos voltar aqui, ok? Que eu tenho um recado pra você. Então, ficou claro? Raciocínio, aqui, risco e só, né? Raciocínio lógico, tá bom? Então é toda a parte de raciocínio lógico mesmo, esse conteúdo. Então, espero que tenha ficado bem claro pra você. Acho que gerou dúvida ali, lógico, de predicar, de sentença aberta, tá? E a gente arrebenta. Show de bola? E assim, eu falei com você sobre a lista VIP, PM Santa Catarina. Então, não deixe de entrar. Como é que você vai entrar na lista VIP da PM Santa Catarina? Você vai clicar aqui embaixo e vai baixar esse material. Automaticamente, você já estará, vai aparecer aqui embaixo. Automaticamente, você já estará na nossa lista VIP. E você, participando da lista VIP, você vai participar da pré-venda antecipada. O que é a pré-venda antecipada? É só pra quem está na nossa lista VIP, tá? E a pré-venda antecipada, você garante o menor investimento pra estudar conosco pelo nosso curso que nós vamos lançar. E eu tenho um convite pra você também, deixa eu só confirmar aqui. Ó, no dia 2 do 7, semana que vem, 2 do 7, tá? Terça-feira que vem, nós teremos o lançamento do nosso curso. Lançamento do nosso curso. Será um aulão às 8 horas pra PM Santa Catarina. Já estou até antecipando a programação da semana que vem, um pouco da programação de aulões da semana que vem. Vai ser aqui no YouTube mesmo, 8 horas da noite, lançamento do nosso curso da PM Santa Santa Catarina e também vai começar a pré-venda. Só que, se você entrar na nossa lista VIP, você vai receber o link antes de todo mundo da pré-venda antecipada e o valor. Seu investimento vai ser menor ainda, tá? Pra isso, você baixa o material e fica de olho no seu e-mail que nós vamos enviar para o seu e-mail. Então, olha a sua caixa de entrada e a caixa de spam. Show? E assim você consegue o menor investimento pra estudar com a gente pra PM Santa Catarina. Show? E vamos gabaritar. Eu quero todo mundo 8, acertando as 8 nessa prova. Nós vamos fazer o nosso melhor pra isso. Se você fizer o seu melhor, também acontecerá. Então, lista VIP. Te aguardo semana que vem também e até o nosso curso. Mas antes, pra finalizar, aquela mensagem que não pode faltar, tá bom? Ó, se você realmente quer algo, não espere. Ensine você mesmo a ser impaciente. Então, você já ensinou você mesmo a ser impaciente? Se você quer ser aprovado na PM Santa Catarina, então já começa a estudar por vários vídeos aqui no canal, no nosso canal no YouTube, pra você já começar a se ambientar um pouco com o método MPP. E no nosso curso, na pré-venda, fica ligado. Você que baixar o material, vai participar da pré-venda antecipada. Show de bola? Beleza, então, galera. Um beijão. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês. E eu tô de volta no nosso curso. E semana que vem, 2 do 7, com o lançamento do nosso curso. Valeu, gente. Um beijo. Até lá. Tchau.